E aí galera, tudo bom com você? Oi gente, eu sou a Keila do blog Zabafa.com E essa é a minha filha Do Brincando com Clarinha Maria Clara, o canal dela é Brincando com Clarinha Bom galera, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre Material Escolar Material Escolar, uma coisa que as crianças amam Então se você gosta do conteúdo sobre material escolar, não sai daí Já aproveita, se inscreve no canal e dá aquele like ao final do vídeo, hein gente Não vai esquecer Há dois anos atrás eu gravei um vídeo com a Clara e com o irmão dela Sobre material escolar E no vídeo que eu gravei há dois anos atrás Eu vou deixar aqui no box de informação pra vocês E no e-cards aqui também Nesse vídeo eu dou várias dicas de como economizar no material escolar Porque naquela época eles estavam em escola particular Então no começo do ano tinha que comprar agenda lá da escola Tinha que comprar um monte de coisa, gente Tinha uma lista de material, mais um monte de coisa Tem que pagar apostila, tem que pagar milhões de coisa Então o que que acontecia? O dinheiro do material escolar era o que? Pequeno, né Clara? Pequeno Então eles não podiam comprar tanta coisa Eles tinham que comprar o mais barato e tal Então nesse vídeo eu dou várias dicas pra gastar pouco com material escolar Então se você quer dica pra gastar pouco Vai ver esse vídeo aí Que tá ó Maravilhoso Agora no vídeo de hoje, gente O que que acontece? Agora eu não tenho mais todo esse gasto que eu tinha com eles E não tem nem lista de material pra comprar Então a gente foi lá e comprou o básico pra eles começarem um ano Porque como a gente tá de mudança Então eles vão ficar na escola pública Vão ficar aqui perto de casa mesmo E não tem aquela listona de coisa pra comprar Nem tanto gasto assim Então eu deixei eles mais livres Falei pra eles assim Não vamos comprar o mais caro Mas vocês já podem comprar o melhorzinho Aquilo que vocês querem Do jeito que vocês querem Então eu dei uma faixinha de preço Mais ou menos Que eles poderiam gastar Então no vídeo de hoje Eu vou dar algumas dicas Conforme a gente vai mostrando aqui, né Clara? O material escolar Sim Mas o material escolar de hoje Não tá tão aquele material de Ai meu Deus, vamos economizar Então vamos começar por mochila Mochila Uma coisa assim que as crianças amam trocar, né gente? Então a Clara esse ano trocou de mochila E a mochila dela agora esse ano é essa daqui Do gatinho Porque a gente tem gato Então ela ama gato Ela é de rodinha E do gatinho Não é uma mochila que foi tão cara Também não foi tão barata Ela foi R$99 E a gente costuma comprar os nossos Os nossos materiais todo ano Na mesma loja Que é a Maravilhas do Lar A Maravilhas do Lar Porque ela parcela Porque ela tem um preço legal Em comparação com outras lojas Então a gente sempre compra lá Então tava R$99 essa mochila lá Gente, olha isso Eu desapareci E eu apareci E aí que essa mochila é do gatinho Sim E nós pegamos o que? Um estojo do gatinho Igual a mochila, ó Pra combinar É a mesma marca Tá vendo? Da mesma mochila Que é Rose Gold Com dourado Eu achei muito linda Assim que eu vi essa mochila Eu falei Ai, Clara Compra Porque a Clara tava muito querendo Uma de unicórnio Mas quando a gente viu Essa daqui A gente achou muito fofa Ela é cheia de detalhinhos Ó, uma rosa E aí o estojinho Saiu R$19 É um estojo duplo Bem grandão Eu achei um preço bem mara Porque esses estojos Costumam ser R$45, R$60 E até mais O Miguel Ele não tá aqui Mas a gente vai mostrar O material escolar dele Lá no meu canal Lá no canal da Clara A Clara vai gravar também Mostrando o material escolar E aí o Miguel vai tá com ela Mas aqui no meu canal A gente mostra o material dele O Miguel quis essa mochila aqui Ó Bem bonita Da Marvel Tá vendo, ó Ele tá virando um panadourinho Dos Avengers Que em português fica como? Eu não faço ideia Bom, gente Então ele comprou essa mochila Ó, tem vários super-heróis O Miguel ama os personagens da Marvel Eu amo essas coisas O Miguel tem 11 anos Então ele não tá mais naquela vibe De querer mochila meio de bebê Entendeu? Então ele quis essa mochila aqui Lembrei, gente Essa mochila aqui É Avengers Que significa os Vingadores Se eu não me engano Vingadores E pra falar em caneta, né Que tá a maior modinha A caneta de unicórnio E eu e a Clara Somos o quê? Somos duas unicórnias Lindas 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 Então a gente comprou Essas canetinhas aqui, ó De unicórnio Que ela é febre Na 25 Nas papelarias agora Todo lugar tem essa canetinha E ela tava com preço bem legal Ela tava 5 reais, gente Então Tava o mesmo preço que na 25 Se eu não me engano Então aí a gente já comprou 3 Ela tem uma escrita fina E eu achei muito fofinha Duas da Clara E uma que vai ser minha Agora Falando sobre cadernos Eu tô aqui com o caderno do Miguel E a Clara tá com o caderno Que ela escolheu Aí O caderno que ela escolheu E os cadernos São os dois De capa dura Eles poderiam escolher O caderno que eles quisessem E caderno Tinha na faixa De 9 reais 13 reais O de 10 Matéria de capa dura Só que aí Lógico Não seria com a capa Que eles queriam Seria uma capa mais simples Porém Eu falei pra eles Escolhe o que vocês quiserem Então o Miguel escolheu Esse aqui do Homem-Aranha Que foi 29 reais E tem aquele plasticozinho De cor coisa Tem todos os adesivos Que eles gostam Capa dura E blá 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 Então é um caderno Muito bom Da Tilibra E o da Clara Foi de unicórnio Que apesar de ter Essa capa linda Atrás é lindo Tem vários adesivos Fofos Gente Esse caderno Custou 19,99 Então eu achei Que foi bem legal Foi 9 reais a menos Que o do Miguel Compramos canetinhas Hidrográficas Pra eles Esse pacote aqui Se eu não me engano Ela tem quantas canetas Tem 24 canetas E tava na faixa De 6 reais 5,99 Eu não sei qual Dos dois pacotes Foi 5,99 Porque eu acabei pegando De coisas diferentes Marcas diferentes Essa é a outra Mas uma marca Que eu me apaixonei Que é uma marca Que é baratinha E tudo é de qualidade Gente É essa marca aqui Léo Léo Essa marca Léo Léo Que tem esses macaquinhos São coisas muito Em conta E muito fofinhas E boas De qualidade Então esse Léo Léo Aqui ó Ganhou meu coração Eu peguei bastante coisa Nessa marca Então foi 6 reais Da Bic Eu peguei Essas canetinhas Aqui ó Que custou 9,90 E aí vem Tem 6 canetas Coloridinhas E 6 canetas Daquela normal Da Bic Ó gente E foi 9,90 Eu achei um preço Bem legal Porque são 10 canetas 9,90 Foi 1 real Cada caneta Então eu achei Bem legal E eles amam Andar com essas canetas No estojo Compramos borracha Essa aqui é a do Miguel Essa é da Clara E é da Léo Léo Também É não é? Não É da Cis É a bolacha A bolacha A borracha Ai gente Eu vou comer Porque tinha da Léo Léo Também E no final Eu trouxe essa Porque a da outra marca Era duas rosas Ou duas azul E eu queria uma rosa E uma azul Então eu trouxe essa E agora sim Da Léo Léo A gente trouxe cola em bastão Ó Essa cola aqui Eles amam Né? Usar Essa cola aqui Eles gostam mais dessa Do que da outra cola branca E eu nem comprei Da outra cola branca Eu só comprei Dessa aqui mesmo E foi um real Como eu falei Essa marca Léo Léo Arrasa Nos descontos Agora A gente comprou Essa fita corretiva Porque eu não queria Que eles usassem Aquele branquinho Então ó O da Clara É bem bonitinho De unicórnio Que eu sou uma Unicorniana Não sei se vai dar pra ver Não tá focando Gente Não tá focando Não tá querendo focar Mas é bem bonitinho Girl Gang Da Capricho É umas coisinhas Bem de unicórnio Tinha um unicórniozinho Desenhado na embalagem E essa daqui Foi carinha Foi R$7,99 Por quê? Porque é da Capricho Blá 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 E aí sai mais caro Como o Miguel Não é amostrado Com a Clara Ele pegou a mais simples Que é essa daqui Simplesinha de tudo Da marca Jocar E essa daqui Foi a metade do preço Gente Isso aqui foi R$3,99 E aquela ali Foi R$6,99 Agora De lápis Gente Um lápis Acabou caindo No nosso carrinho No carrinho Lá de compras A gente não viu E A gente trouxe embora Né Porque eu nem percebi Na hora de passar R$6,00 Aquele ali Essa daqui Eu sei que foi R$5,00 O Miguel quis esse aqui Porque esses negocinhos Aqui ó Vem uns bichinhos No lápis E eles saem E dá pra colocar No próximo lápis Então o Miguel quis Foi R$5,99 Se eu não me engano E a Clara quis esse da Léo Léo Que foi baratinho Gente Foi R$3,00 Vem R$4,00 Foi R$3,99 E ó Eles são todos desenhadinhos Compramos duas garrafinhas Eu sempre gosto Que as crianças Levem garrafinhas Para a escola Porque É bom que elas enchem Leva para a sala Não precisa ficar saindo No banheiro toda hora As professoras As professoras gostam disso E também Porque eu sempre falo Para elas Tem que beber muita água Durante o dia Então com garrafinhas fofas Incentiva mais eles A quererem beber água Ficar mostrando lá Para os amigos Que estão bebendo água E a da Clara É da Moana Chiquérrimo Da Moana Muito linda E do Miguel Foi assim Simples Porque os personagens Que tinham Era muito de bebezinho E ele não quis Como ele já é um mocinho De 11 anos Ele quis essa mesmo Que era mais simples E foi R$5,00 Cada garrafinha dessa Mas é muito boa É de plástico Não quebra Já caiu no chão Várias vezes E elas tem essa alcinha Também Para pendurar O que você comprou, Clara? A Clara comprou Mais um caderninho Porque ela disse Que quando acaba a lição Ela gosta de ficar escrevendo Fazendo anotações Então ela comprou Esse caderninho Da Capricho Da Tilibra De 80 folhas E foi R$14,00 E ele tem adesivos Olha que bonitinha Você vai do coração de pizza Bem fofinha E a Clara resolveu Renovar a tesoura dela Porque ela disse Que a tesoura dela Estava toda estrupiada Né, Clara? E aí ela pegou Essa tesoura aqui Da Minnie Que era muito fofinha Só tinha da Minnie Assim, desenhadinha A outra tinha uma capinha Mas não tinha desenho E a da Minnie Era mais fofinha Tinha outra da Capricho Que mais tinha Tinha capinha Mas eu comprei Essa que tem desenho Na ponta E a tesourinha da Minnie Foi R$6,00 E o Miguel não quis tesoura Então E aí eu comprei Dois kits de régua Gente Porque Agora né Eles já vão começar a usar O Miguel tá no sexto ano A Clara no quarto ano Já começa a usar régua E a dica que eu dou pra régua É comprar ó Régua Flex Que é essa régua aqui Que pode cair no chão E ela não quebra Tá vendo? É boa pra dar uma surra também Daqui a pouco Começa a usar régua Daqui a pouco Começa a usar régua Pra apanhar os filhos Em vez de chinelo Pra bater Não é pra apanhar Apanhar Acabou Acabou Bom galera Então esse foi o vídeo Do material escolar Se você quiser saber Como economizar no material escolar Então corre assistir o outro vídeo Bom galera Pra dar a dica final Nesse vídeo O que eu falo pra vocês É que tudo vai Da educação Que você dá Para os seus filhos Então assim gente Se você acostuma Que eles sempre podem ter O que eles querem Quando eles forem na loja Eles vão querer O que eles querem Eles não vão estar nem aí pra você Então isso é uma coisa Que desde pequena Eu converso com os meus filhos Eu falo Eu posso comprar esse Até esse Aquele lá Não dá Não dá Porque é caro Né Clara Sim Até banquedo Tudo Tudo eu converso com eles Quanto que eu posso gastar Qual eles podem escolher Tanto que eu tinha falado já Que eles podiam escolher O que eles queriam E na loja eles olhavam Assim pra mim Tipo Posso esse? Mãe é caro? Quanto que é? E é uma pergunta Que eles sempre me fazem Quando eles pedem algo pra mim Mãe tá muito caro Então o legal É você dar essa noção Para os seus filhos Do que você pode comprar Do que você não pode comprar E também eu acho Que não tem que comprar tudo De uma vez Vai comprando aos poucos Por exemplo Eu comprei isso aqui Pra eles iniciarem o ano Lápis de cor eles já tem Aqui em casa Que dá pra usar Eles tem apontador Que dá pra usar Tem muita coisa aqui em casa Que dá pra usar Tem kits fechados Aqui em casa ainda Então assim Vamos começar o ano assim Precisa de mais coisa A gente vai comprando Lá na frente É tudo uma questão De conversar Né? Eles não compraram Tudo do mais lindo Tudo do mais fofo Mas é o que dava Pra comprar Então se você gostou Desse vídeo Clica em gostei Se inscreve no canal Fiquem com Deus Um beijo E ó Tchau É da Cis É a bolacha A bolacha Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus